Mudando de assunto, mas ainda sobre violência, a Polícia Civil de Campinas procura por dois homens que participaram de um assalto a uma casa no bairro São Quirino. Um comparsa já foi detido. Gabriel Neves Rodrigues da Silva, de 20 anos, foi encontrado na casa dele, no Parque Anhumas, a poucos quilômetros de onde aconteceu o crime. A câmera de monitoramento mostra o momento em que os bandidos chegam ao imóvel. Eles se aproximam de dois serralheiros que faziam manutenção no portão. Note que um deles está com o copo na mão. Eles pedem água e ficam ali observando tudo o que está acontecendo. Na sequência, anunciam o assalto. Os serralheiros são levados para dentro da casa sob mira de armas. O casal proprietário estava dentro da residência e todos foram mantidos reféns. A Polícia Civil localizou aparelhos eletrônicos, roupas, perfumes e a aliança de uma das vítimas na casa de Diego Fernando Cirilo, que também mora perto das vítimas. Ele ainda é procurado.